Música Eleva essa vantagem para o São Paulo Seria Alan Franco e Sabino, né? Mas por conta dessa expulsão na Copa do Brasil Ele cumpre a suspensão no Campeonato Brasileiro Então, hoje a dupla de zaga Juan e Sabino Felipe Coutinho chegou para fazer ali o corte O Vasco recupera a posse da bola Coutinho Está levando pelo lado esquerdo Tem o Paier ali pertinho Hoje, pela primeira vez, os dois começando juntos um jogo Os dois como titulares Deixou com o Felipe Coutinho Para pensar ali o jogo e construir Passa a frente com o Paier Devolveu para o Coutinho Marcado ali pelo Luciano Se apresenta por dentro o Paier, recebe Paier, bola boa para o Matheus Bola do zagueiro por dentro Paier dominou, colocou no chão Acionando o Felipe Coutinho É o Vasco que tem a posse da bola Nesse começo de jogo São Paulo e Vasco 30ª rodada Acabou a data FIFA, gente Acabou eliminatórias para a Copa Nations League Agora é Brasileirão e Copa É, o São Paulo se caracterizou Seu equipe bem reativa, né? Que joga bem nos contra-ataques Principalmente quando tem o Lucas em campo Respondeu imediatamente Matheus Carvalho Passe para o Coutinho Linda bola para o Verrete Devolveu para o Verrete Também muito contestado Em momentos vaiado pela torcida Quando entrou em campo Falhou nos dois gols do Atlético Mineiro Na Copa do Brasil Então é uma situação bastante delicada Na zaga vascaína Paier ameaçou cruzar Segurou, prendeu Está bem marcado por ali pelo Eric Acho que vai girando a bola Trazendo por dentro Fez o passe Felipe Coutinho para fora Eric, olha o que fez o lateral Visão de jogo O Felipe ficou para fora Quase, quase, grafa Jogadaça E que ano está jogando o Paulo Henrique Não só hoje Mas o ano de 2024 é muito bom Matheus Carvalho Paier E o Vasco que começou pressionando Com a posse de bola Não se encontrou mais nesse primeiro tempo Coutinho Praticamente nada Felipe Coutinho Pressionado A marcação acompanha Ela tem pressa o goleiro Já aciona Dimitri Paier Pode ser o último lance Desse primeiro tempo Paier Cruzou para o Verrette Sobrando aqui do outro lado Paier Cruzou Buscando o Verrette Felipe Coutinho Briga por ela A bola está vindo Não consegue pressioná-la Você levar o segundo gol Com 50 segundos Da fase final Campeão aí no Campeonato Brasileiro De 86 Em cima do Guarani Nos pênaltis Guarani estava levando O título até o minuto final Pro Verrette A tentativa de cabeça Felipe Coutinho Rafael Daqui a pouquinho Leandrinho e Rayan Vem aí Paier Boa bola Pro Lucas Felipe Coutinho Marcado pelo Luiz Gustavo Disputa de Experientes Vamos lá Duas mexidas Duas crias Do Vasco Está entrando Leandrinho Camisa 66 No lugar do Piton Camisa 6 Sai bastante Exatamente Sentiu uma lesão E a preocupação Do banco de reservas Aqui do São Paulo São Paulo só tem Um zagueiro Hoje aqui E está entrando também Jean Davi Camisa 21 Saindo Coutinho Número 11 Coutinho